Alô, alô rapaziadinha, o meu negócio da reação da Killer Pique Sarradeira com o pique do Gans invertido de cabeça por lá do pescoço tortão, pegou visão? Aí, saca só rapaziada, pedi a moral pra você, se inscreve lá no meu canal, tá ligado? O link tá aqui na descrição, tá ligado? Quem quiser vai lá, dá aquela moral de cria, fortalece o cria aí, valeu, fechou? Killer Pique E bagulho é o seguinte rapaziada, tô aqui pra gravar um react de um artista aí bravo, tá ligado? Vim pra fazer o react do primeiro som dele que bombou firmão, tá ligado? Marca a boca, a boca, mano, quase chegou na China pra achar isso, tá ligado? O maluco é brabo, velho, artista conhecido mundialmente, internacionalmente, cara, brabo de respeito, tá ligado? E a música como, mano? A música é bem triste, tá ligado? Dá até vontade de chorar assim, pô, me emociona assim, tá ligado? Tente não chorar com isso, tá ligado? Eu vou tentar não chorar, tá ligado? O nome da música é Eu Fui Na Boca Comprar Um Pó Do mano o quê? Do mano do caos, parceiro, vambora comigo, vambora Eu Fui Na Boca Comprar Um Pó Eu saí escondido, talvez se encontro a cantera da minha vó Fui Na Boca Comprar Um Pó 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 O pai me disse, se eu me enviar, senta que eu vou te falar Você vai usar o pai, se não você tá contigo Se você quiser comprar o pai, você vai morar com o teu amigo O pai me enviar, senta, o povo quer andar com a vó De qual é essa merda, ela quer comprar o pai Ihhhhhhhhhhhhhhhhjg Caralho cara... Eu não falo, eu to chorando meu, esse final é muito emocionante O que música triste caralho, melhor não meu De verdade, até a daquele aqui do meu pulmão, tá ligado? Se veio de dentro, tá ligado? Caralho as merda que vocês me faz passar mano, vocês são maluco Paul Paul Reira Quem me pega, rapazadinha, eu vou metendo meu pé Que eu vou ali discutir com a mulher Que eu descobri que eu fui corno de novo Tá ligado? Que tipo, tá foda Mas é isso, um abraço pra geral E vambora aí, o caos Um abraço firmão pra tu, seu corno, ô puto